E o vídeo de hoje, atendendo ao pedido de vocês, é com as piadas que não entraram no meu último vídeo de stand-up. Se você não viu o vídeo anterior, é só clicar nessa bolinha que vai aparecer aqui em cima, se não me engano, não lembro se é desse lado ou desse, mas vai aparecer ali em cima, você consegue clicar nela e assistir o vídeo e saber de qual vídeo eu estou falando. Esse vídeo anterior era um vídeo sobre pobre, sobre coisas da vida do pobre e algumas piadas ficaram de fora que são essas aqui. Em um determinado momento eu falo que a mãe do pobre, ela sempre fala para o filho sair com a roupa íntima boa para o caso de sofrer um acidente e o absurdo que é isso, como você já viu ou vai ver no vídeo aí. Só que aí teve uma mulher que comentou comigo uma vez que ela falou, Ah, minha mãe ela fala que a gente tem que usar a roupa íntima boa para o caso da gente precisar fazer um exame. É, quem nunca estava no trabalho 3 horas da tarde de uma quarta-feira e pensou, hum, acho que eu preciso ver se eu estou com câncer hoje. A Unimed está fazendo exame surpresa agora por um acaso, você está andando na rua, chega o enfermeiro e fala Perdeu, perdeu e tira seu sangue à força. Uma dúvida que eu sempre tive é por que na casa do pobre tem tanto prato e copo novo que ninguém pode usar. Porque lá em casa na minha infância sempre tinha, tinha uma cristaleira lá na cozinha, que não tinha cristal nenhum, mas o povo chamava de cristaleira. E aí tinha um negócio lá onde ficava um tanto de prato, um prato bonito, uns copos bonitos que a gente nunca pode usar. Aí hoje em dia esses copos já estão feios e ninguém quer usar porque está feio. Então a gente vai ter que esperar, porque moda é uma coisa cíclica, né? A gente vai ter que esperar isso ficar bonito de novo para aí poder usar. Uma lista também com mais algumas coisas que definem se você é pobre. A sua casa tem um banheiro que a porta não tranca direito? Você é pobre. Você pega um cardápio, você escolhe o que você vai pedir pelo preço? Pobre. Você usa sacolinha de supermercado como saco de lixo? Pobre sustentável. O liquidificador interfere na sua televisão? Você é pobre há muito tempo, porque a sua televisão ainda é daquela de tubo, em que interferia esse tipo de coisa. Você chega no restaurante e já pergunta de cara, aceita ticket? Ou aceita vale refeição? Quando você vai no rodízio, a primeira coisa que você pensa é tenho que pelo menos comer até dar o exato valor do que eu paguei? Você é pobre. Se quando vai no rodízio, por outro lado, você pensa eu tenho que no mínimo dar prejuízo? Aí você é esfomeado mesmo, né? Você vai comer alguma coisa na praça de alimentação do shopping? Se sobrar ketchup, você leva para casa? Pobre. Eu sei porque aqui em casa tem do Burger King, tem do McDonald's, tem do Habib's, tem do trailer de hambúrguer, tem de vários aqui. Mostarda também. Maionese também. Canudo de plástico que você nunca vai usar também. Guardanapo do Subway também. Vocês acham que eu estou brincando quando eu falo essas coisas, né? Eu sei que esse aqui não é do Subway, é do Burger King, mas é porque o do Subway está na minha mochila. Aí esse aqui estava mais fácil. Eu peguei ele primeiro. Tem vários ali. Burger King, ketchup, mostarda do Burger King, maionese, não sei de onde. Um ketchup que provavelmente é bem ruim, que eu também não sei de onde, não sei porque eu estou guardando. Uma outra, maionese Heinz, que eu nem como maionese. Um cachorro latindo no fundo, que eu não sei se dá para vocês ouvir. Mais um ketchup que venceu em 2006, mas está ali também, vai que precisa um dia. Outra, mostarda, tem um molho shoyu também. Quando você vai no self-service sem balança, você fica escolhendo a maior carne possível, porque só pode pegar uma? Pobre. Se você vai no self-service sem balança, que fala que só pode pegar uma carne, e que lasanha conta como carne, é um absurdo. Lasanha conta como carne? Não, não deveria contar. Me fala que açougue é esse que está vendendo lasanha, que aí eu vou poder concordar com você. Você nunca comprou uma Tupperware na vida, e mesmo assim sua casa tem cada vez mais potes de plástico? Pobre também. Você cola um espelhinho naquele negócio do carro, que usa para tampar o sol assim, porque você cola na parte de trás dele, do passageiro, porque não veio. Pobre também, porque seu carro provavelmente é fudido. Quando as pessoas saem do seu carro, elas perguntam, tem que trancar a porta? E elas ainda perguntam, o vidro sobe sozinho? Aí elas estão querendo te humilhar, porque se a porta não tranca, o vidro não vai subir sozinho. Elas sabem disso. E esse foi mais um vídeo falando sobre pobre, para deixar super feliz um cara que de tempo em tempo comenta aqui, que já está de saco cheio de vídeos sobre coisas de pobre. Mas eu dei as duas opções, lá vocês escolheram essa, a vida é assim. De tempo em tempo, inclusive, eu coloco aqui no meu YouTube, a pesquisa, perguntando que vídeo vocês querem ver postado aí na sequência. Então vocês votam lá para escolher o que vocês querem. Inclusive, me digam aí se vocês acharam uma boa esse tipo de vídeo aqui, sendo separado com as piadas que não entraram no vídeo do stand-up. Porque aí quem quer ver só o stand-up, vê só o stand-up. Quem quer ver só essa parte, vê só essa parte. Quem quer ver os dois, vê os dois do mesmo jeito. Não esquece nunca, não esquece de se inscrever no canal, de curtir, deixar aquele comentário esperto aí embaixo, que pode ser qualquer coisa. Só de comentar já está legal, mas se quiser comentar alguma coisa importante, é mais interessante, né? Eu faço o possível aí para responder todo mundo dentro do possível. Às vezes o YouTube não mostra os comentários ali nas notificações e eu tenho que ficar procurando depois o que é mais difícil. Mas os que aparecem ali para mim na notificação, eu tento responder todos, até os imbecis. Porque sempre tem uns imbecis. Que é a pessoa que só vem xingar ou falar bosta, eu respondo também. Porque ele é um idiota, mas merece uma resposta. Nem que seja uma resposta igualmente idiota. E não esquece de mandar para os amigos também, que isso é muito importante, acho que eu já falei isso. Não sei se já falei. Então eu vou chegar com o meu dedo aqui, enquanto eu penso se eu já falei sobre isso ou não, e desligar. Pobre.